Pai Se eu pudesse fazer flores e estrelas Eu conquistaria você, moça, moça Se você gostou de mim, muito obrigado Eu estou lhes hoje, moça, moça Mas se você não gostou, muito obrigado pela atenção dispensada Pelo seu percurso, moça Não chore não Pois a vida é bela, o mundo é bom O amor é lindo Já não existe mais maldade Não, não Veja Os campos estão floridos Já não existe mais O perigo de nascer Como melos Como melos Radiativos Por quê? Por quê? Há um girassol Maravilhoso Sendo plantado Estrelas O mundo O mundo seria mais belo O homem seria respeitado pelo homem Ai, se eu pudesse fazer flores e estrelas Eu conquistaria Eu conquistaria você, moça 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 Eu conquistaria você, moça 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 Eu conquistaria você, moça Moça Eu conquistaria Eu conquistaria você, moça Eu conquistaria você, moça 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 Moça